Olá, querido estudante da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para acompanhar vocês em mais esse momento de aprendizagem. Eu espero que você esteja bem, se cuidando, cuidando da sua família e que vocês estejam aí já preparados, porque o nosso momento de hoje, nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje vai ser aula de língua portuguesa. E aí, já está com tudo preparado para aprender a falar nossa língua de hoje, né? Nossa língua hoje, na nossa aula. Nós vamos começar nossa aula hoje, vou trazer um vídeo muito inspirador para você, muito emocionante. E fica ligado e presta bastante atenção, porque vai ser muito interessante. O violão é especial para mim. Este era do meu pai. E tomei emprestado dele para brincar no começo, mas foi algo que me levou a poder fazer música. Eu sou o Tony Melendez, nasci na Nicarágua, porém, vivi quase toda a minha vida nos Estados Unidos. Sou cantor e guitarrista. Vim para os Estados Unidos porque era um menino sem braços. A medicina da Nicarágua não era tão avançada e o remédio talidomida foi dado para minha mãe quando ela estava grávida de mim. E me deixou assim. Nasci assim, sem os braços. Quando pequeno, não entendia que não tinha os braços. Mas logo as crianças gritavam quando me viam. Olha, o menino sem braços! E eu me doía, doía muito o coração. Doía muito. Quando jovem, eu aprendia a fazer tudo com os pés. E eu queria ajudar a mim mesmo e ajudar as pessoas e a minha família. Tenho dois irmãos. Meu irmão trabalha comigo. Meu pai já moveu, mas mamãe ainda é viva. O pai e minha mãe se sacrificaram muito para criar os seus filhos. Meu pai deixou o seu país para cuidar de mim e dizia, você tem que tratar-se. E eu sempre sonhava... Eu sempre sonhava em casar-me. Mas as jovens se assustavam e diziam... Um rapaz sem os braços! Porém, um dia eu conheci uma jovem belíssima. Chama-se Leia. É a minha esposa. Desejávamos uma família e como não podíamos ter filhos, tivemos que adotá-los. Fomos a El Salvador e adotamos uma menina. E na Nicarágua adotamos um menino. A música sempre esteve no nosso íntimo. Desde pequenino eu já cantava e papai tocava violão e mamãe cantava. E sou certo de que recebi esse talento, esse dom de Deus. E que eu sempre queria ser normal para tocar violão também. O final de violão era diferente. Eu praticava seis a sete horas com a música. Começou a fluir e fluir como música de verdade. Deus me deu força de vontade. Deus me deu a minha família. Deus me deu a música. Com a música eu me sinto bem conectado com o meu Deus. Isso me ajudou a receber. E eu cantava de coração. Algumas pessoas me perguntavam... Tony, por que se tente tão inteiro? E eu respondo... Porque tenho essas coisas. Porque tenho a minha vida. Porque tenho a minha família. Família preciosa. Porque tenho um coração feliz que quer cantar, quer dançar. E quer viver a vida. E eu agradeço ao meu Deus porque me fez assim. E aos olhos de Deus... Eu sou o irmão. E ao meu Deus... Em ti confiaré... Me amor por ti... Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue giving this hope to all of us. Deus está sempre na minha vida. Nesse momento é como se ele dissesse, Tony, você tem que ir trabalhar, tem que cantar, tem que me ajudar, tem que ser meus pés e também minhas mãos, viajar e cantar pelo mundo. Eu digo a uma pessoa como você, tens os braços, as pernas, tens tudo, tem tudo. E dizem, não posso, não consigo, pode sim, você pode. Dizem-me, Tony, você é um milagre. E eu sempre digo, quando batem as mãos, quando levantam as mãos, isso, isso para mim é um milagre. Por favor, não me digam que não pode. Não me digam que não pode, porque podem sim fazer muito e muito mais. Levantem-se e digam, eu quero, eu posso, eu vou mover-te para a frente. Tem um mundo inteiro que está só esperando você dizer sim. Que lindo, hein, gente? Ver uma história dessa de superação e começar nossa aula de hoje com essa história muito inspiradora. e que você possa escutar aí o conselho de Tony Melendez e saber que realmente você pode e consegue seguir os seus sonhos, correr atrás daquilo que você deseja, daquilo que o seu propósito, seu chamado, como ele colocou aí. Que você possa, através da história dele também, se inspirar para seguir aí os seus sonhos. Vamos começar nossa aula de hoje com aquelas perguntinhas iniciais que sempre dão o início à nossa aula. E nós vamos começar perguntando para você como você costuma ler as palavras que possuem a letra X. Será que você tem dificuldade de, né, quando encontra alguma palavra ali que tem a letra X, se você tem dificuldade de ler, de pronunciar, na verdade, né, de pronunciar essas palavras? Ou você já sabe pronunciar todas as palavras quando aparecem com a letra X? Vamos conhecer todos os sons que a letra X pode ter na língua portuguesa? Porque uma mesma letra, em cada palavra, ela pode ter uma pronúncia diferente, né? Essa é uma letra bem versátil, que pode ter várias pronúncias diferentes. Então nós vamos conhecer todos os sons que ela pode ter e aí você não vai ter mais dúvida na hora das suas leituras. Vamos lá começar com esse texto do guia do estudante. Muito exibido, o X também aparece só para marcar posição, sem indicar som algum, como veremos. Então ele pode ter vários sons, mas ele também pode marcar só uma posição e aparecer sem som. E fora dos textos, o X também conseguiu tornar-se a letra mais famosa da matemática, o X do problema. Quantas vezes você já ouviu, ah não, esse é o X da questão. Então até aí o X é uma letra famosa até, utilizada até na matemática. E finalmente, acrescente o X e tudo fica extra, como X-X, arquivo X, triplo X, x-burger ou até mesmo geração X. Então tudo fica especial quando tem a letra X. A que nasceu até os anos 70 e 80. Será que você é dessa geração? Se você nasceu aí entre os anos 70 e 80, você é da geração X. Então, é possível dizer que essa letra, a letra X, apresenta diferentes pronúncias dependendo da palavra na qual elas se inserem. A letra S é uma letra? Ela pode ter um som de CS, na verdade um som de QS. É como se tivesse escrito ali o CS. pode ter um som de um S simples, né? Como se fosse um S que está ali entre uma vogal e uma consoante. Um som de SS. Pode ter o som do próprio X, mesmo que o som é X, 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 Xu, que nós aprendemos. pode ter som dizer e pode também estar ali na palavra e não ter som. E aí é uma situação especial e tem até um nome especial de uma situação que nós já aprendemos aqui em nossas aulas. Mas vamos então aprender aqui cada uma dessas situações. O primeiro é o som do próprio X que ela tem, o som clássico que nós esperamos pronunciar ao nos depararmos com essa letra, o som próprio dela e que em algumas palavras. Esse mesmo som é pronunciado por CH, então é aquele som, né? Que quando a pessoa está sendo alfabetizada, ela aprende que o X tem esse som. Mas quando a pessoa está sendo alfabetizada, ela está aprendendo o som de cada letra. E aí aprende que o X tem apenas esse som. Porém, esse é o primeiro som e o principal som da letra X. Em algumas palavras, esse som pode ser representado pelo CH, como em chuva, chaveiro, achado. Mas isso é outra questão que nós podemos ver depois, que você pode ver depois em outras aulas e em outras, até no seu livro didático também, ou em outros locais. Vamos ver aqui alguns exemplos. Lixo, xisto, xadrez, xeque mate, xilindró, xiita, xícara, abaixo, xingar. Então, como é que eu vou saber para o que a palavra é escrita com X? Que o X vai ter esse som? É leitura. A partir da leitura das palavras, você vai ter essa experiência de que essa letra tem esse som nas palavras. Mas, nesse caso aqui, o X, ele vai ter o seu, ele está junto com uma vogal. E aí ele vai formar a sua família silábica. X com A, XA, X com E, XE e assim por diante. Quando ele forma essa família silábica, então ele vai ter o seu próprio som. O X também pode ter som de Z, ele pode ter o som da letra Z. Que é quando ele ocorre em palavras que tem EX mais uma vogal. Então, aquelas palavras que começam com EX e depois do EX vem uma vogal. Então, ele vai ter som de Z. Vamos ver os exemplos? Exílio, exagero, exausto, executar, exército, exame, exemplo, êxito e exercer. Você reparou? Todas elas começam com a letra E e o X logo depois. E depois do EX tem uma vogal. Então, essa daqui é a regra. Para quando eu ler, quando eu me deparar com essa situação, eu encontrar, eu pronunciar o X com o som de Z. Eu já sabia que ele vai ter um som de Z. Então, eu não vou ler Exílio. Ou como um livro da Bíblia, né? Que as pessoas chamam de Exodo ou Exodô. Na verdade, é Êxodo. Porque ele tem o E e o X. Êxodo. Vai ter um som de Z. Aqui a próxima, o próximo som que nós vamos conhecer da letra X é o som de S. Quando é que a letra X tem o som de S? Aqui nós vamos falar do S simples. O som de S simples aparece quando o X vem antes de uma consoante. Ele está entre uma vogal e uma consoante. E dependendo do sotaque, ele pode vir a ser pronunciado como X mesmo. Como o som de S é o som de X. E isso aí é interessante porque um paulista vai falar diferente de um carioca. E eu vou mostrar para vocês. E até nós de Feira de Santana falamos também, às vezes, com o sotaque. Explorar. Um carioca pode falar explorar. Então, aí o X não vai ter som de S. Mas, nesse caso aqui, eu vou ler todas com o som de S e depois eu vou falar como seria com o sotaque. Para você entender a diferença aí da variação linguística. Então, as palavras seriam explorar, texto e textual, extrair, extinção, experiência, expectativa, extremo, extremidade. Então, em todas essas, o X vem antes, vem no meio, entre uma vogal e uma consoante. E aqui, ele adquire o som de um S simples. Explorar. Porém, em alguns lugares, pode haver essa variação linguística. Onde a pessoa diria explorar. E aí, ele continuaria tendo o som de X. Explorar. Texto, como nós aqui em Feira de Santana diríamos. Extrair, extinção, extremo, extremidade. Porém, aqui, experiência e expectativa continuariam com a pronúncia adequada, né? A pronúncia original com som de S. Então, aí, dependendo do local de onde a pessoa mora, né? Do sotaque daquele local, da variação linguística do local onde a pessoa mora, essa regra aí pode variar, pode mudar. Mas a pronúncia original seria com som de S. Som de S e S é o som que aparece quando o X vem entre vogais. Nesse caso, não há variações linguísticas em sua pronúncia. Então, independente da pessoa ser do Rio de Janeiro, né? Que fala o X bem presente. Ou de São Paulo. Ou de qualquer lugar do Brasil. De Feira de Santana. Não é? Ela vai sempre pronunciar o som de S e S. Porque aí o X está entre duas vogais. E nós sabemos que o S entre vogais, ele não tem som de Z, não tem som de nada. Tem som de S mesmo. E o X vai assumir essa característica aí do S também. Tendo o mesmo som. Como em auxiliar. Próximo. Proximidade. Máximo. E as outras palavras que são dessa mesma família. Tem gente, por exemplo, que fala próximo. E aí não seria assim. Auxiliar. Auxílio. Auxiliadora. Todas as palavras da mesma família de auxiliar vão ser pronunciadas com S, com X, com som de S. Assim como as palavras da família de próximo, proximidade, aproximar, aproximação. Todas da mesma família com esse mesmo som. Máximo. E outras também da mesma família, que eu não estou lembrando agora, mas também tem outras palavras que são dessa mesma família. Nós temos também o X com som de C, que na escrita seria C, mas na pronúncia é QS ou KS, como alguns autores trazem. Quando a consoante X assume o som CS ou QS, ocorre um encontro consonantal fonético, também chamado de dífono. Isso acontece porque um só grafema, ou seja, uma letra só, corresponde a dois fonemas consonantais, ou seja, dois sons. O som de C e o som de S. Isso ocorre nas palavras, por exemplo, táxi. Se a gente fosse escrever realmente as palavras, escrever todos os sons ali, tem o som do T, A, do C, do S e do I. Táxi. E aí, algumas pessoas, quando estão aprendendo a escrever, realmente escrevem assim. Tá aqui, bota aqui o I, se. Tá aqui, se. Porque não sabem ainda que o X pode assumir esses dois sons, do C e do S. Então, vamos lá ver as palavras que podem ter esse som, que podem ter não, que tem esse som do CS, que é táxi, anexo, axila, fluxo, boxe, fixo, complexo, nexo, intoxicação, táxi. E aí, de novo, e tórax, é a palavra táxi apareceu duas vezes, mas tudo bem. E tórax. E ainda tem outras palavras, por exemplo, da mesma família, que podem ser escritas da mesma forma. Então, por exemplo, intoxicação vem da palavra tóxico. Então, tóxico, atóxico, intoxicar. Todas as palavras da mesma família vão ter o mesmo som, vão ser lidas com o mesmo som. Ok? E o X também, ele pode ser sem som. Ele pode aparecer na palavra e também ele pode vir sem o som. Nesse caso, o X vem acompanhando a letra C e, então, assume o som dessa, né, da letra C. Ou seja, forma-se um dígrafo, pois aí nós temos duas letras e pronunciamos somente um som. Lembra que nós já tivemos uma aula sobre dígrafo, né? Nós temos vários dígrafos. Temos NH, LH, SC, SS, RR. E nós também temos o dígrafo XC. Nós temos o dígrafo XC, mas o som que vai aparecer é somente um. O som do C, né, ou um som de S, mais ou menos, né, C ou SI. E aí, por isso que é formado um dígrafo, porque são duas letras e somente um som. Como exemplo das palavras. Excelente, exceção, excesso, excepcional, exceto, excitante, excêntrico, exceder. Todas essas daí seguem a mesma regra. Então, se você observar, sempre é XC, XC, XC. Mas quando a gente lê, a gente não fala excesso. Não. Excepcional. Nós falamos o som só do S. Nós somente falamos um som. Por isso que ela é considerada um dígrafo. E aí, então, agora é com você. Você viu nessa aula, conheceu todos os sons que a letra X pode assumir nas palavras do nosso vocabulário. Som de X, som de S, som de Z, som de SS, som de CS. E o som nenhum. Ele pode não ser nenhum som próprio e somente acompanhar o som da letra C. E o que é que você vai fazer com essa informação? Você vai fixar esse conhecimento exercitando a leitura de textos em voz alta, que é algo muito importante para você melhorar a sua pronúncia e a sua leitura. E, consequentemente, a sua escrita. Faça a leitura de textos em voz alta, prestando atenção quando essas palavras aparecerem. Por quê? Quando você faz a leitura em voz alta, você ativa também no seu cérebro mais uma via de estímulo para a aprendizagem. Então, você está... E mais uma forma de se concentrar também, né? Você está vendo, você está falando, e, consequentemente, você vai estar ouvindo. E ao você ver a palavra, você vai associar a forma de falar a palavra e a forma do som daquela palavra. Então, aí você vai ter três vias de acesso ao seu cérebro, três formas de estímulo, e aí a sua aprendizagem vai ser muito melhor. Então, tanto a leitura como a escrita. Como é que você pode exercitar a escrita? Fazendo o ditado, um autoditado, quando aparecer aí na sua professora, fizer um ditado, ou você mesmo, né? Tentar lembrar de palavras que tem uma letra X. E aí, depois, você pode fazer a correção com um dicionário. Utilizando lá o dicionário, você pode descobrir se a escrita da palavra que você fez com a letra X está correta. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco mais e se inspirado com a história inicial hoje do nosso vídeo. E um abraço para você. Fica com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.